O que é o vilão? Gostosinho com carinho, sobe com carinho, desce com carinho, bem devagarinho, gostosinho com carinho Ok, ok, hoje a noite é louca, eu quero te ver de novo, ela é toda top para o baile todo Sensacional, de costura e do paladinho, mandou no whatsapp a cara do diabinho E disse faz amiga com ela, ninguém aguenta, não é por nada não, não gama em mim que é problema Esse é meu lema, esse é meu lema, não gama em mim, bebezão que é problema Desce com carinho, sobe com carinho, bem devagarinho, gostosinho com carinho Tô apaixonado por aquele bebezinho, que sabe fazer aquele amor gostosinho Sobe com carinho, desce com carinho, bem devagarinho, gostosinho com carinho Sobe com carinho, desce com carinho, bem devagarinho, gostosinho com carinho Ok, ok, hoje a noite é louca, eu quero te ver de novo, ela é toda top para o baile todo Sensacional, de costura e do paladinho, mandou no whatsapp a cara do diabinho E disse faz amiga com ela, ninguém aguenta, não é por nada não, não gama em mim que é problema Esse é meu lema, esse é meu lema, não gama em mim, bebezão que é problema Desce com carinho, sobe com carinho, bem devagarinho, gostosinho com carinho Bem devagarinho, bem devagarinho, sobe com carinho, gostosinho com carinho MC Vertinho, segura nós Coisinha mais linda com rostinho de boneca A porcada é louca, vê se tu aguenta essa Falou no whatsapp, ela tá sem limite Convida as amiguinha que hoje tem aravip Então tá bom assim, se melhora a estraga Relaxa que sobra, fica à vontade Eu quero ver novinha, tô sentando na maldade Senta, senta, senta na maldade Relaxa